Na aventura de hoje, os bebês, amiguinhos da vizinhança, vão acabar se divertindo de montão na cidade, tacando fogo nas pessoas e brincando de corridas de carros. Vai ser uma aventura super incrível, então assiste o vídeo até o final se você curte. Tamo junto! E agora, bora ver isso daí! Eba! Eu tô com meus amigos, bebê Gwen! Fala aí, Gwen! Pera aí, seu macilão! E bebê Sonic! E aí, galera! Eu cheguei aqui pra vencer essa corrida! Sobe! Tu tá com um pirulito na boca, cara! Eu tô com um pirulito na boca por quê? Tá falhando alto, me dói! Vem, Gabriela! Eu queria que eu não ia dar uma corrida! Vem no carro! Eu morri, eu morri! Ó, eu vou tacar uma granada ali no meio da rua. Assim que explodir, é a hora de a gente fazer a largada. Eu quero que geral, geral, por favor, marca o aeroporto, hein? Qual é o aeroporto? Calma aí, minha filha! Calma aí, minha filha! Calma aí, minha filha, hein? Ai, minha filha! Vou jogar granada, hein? Vou jogar granada, hein, pessoal? Vai lá, vai lá! Vai ser a melhor corrida! Mas, galera, antes de eu jogar granada... Vai deixando o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto! Bora ver quem vai vencer essa parada aí! Vou jogar, hein? Vamos lá! Joguei! Ai, desgraçada! Ai, vai escondido! Vamos lá! Vai! Eu saí na frente, senão eu ia morrer, rapaz! Olha! Olha só! Sobe de calma, vagabundo! Nossa! É o sonho melhor! Nunca! Corre! Ninguém vai me pegar, seus otários! Vem pra cima, preola! Eita, preola! Calma aí, eu vou mentir! Ah! Ah! Eita, preola! Vocês estão longe que dói! Eu sou o melhor tocante! Ai, né? Você vai ver agora! Ah! Tô cansada, cansada, cansada! Ah! 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 Nossa senhora! Ah! Nossa senhora! Sonique! Eita! Ai, o sonique me passou! E a... Eu aguento uma vez, eu não tô nem falando nada no rádio! Ai, eu não tô perdendo, eu tô muito honra! Ai, agora que ela... Ah! Todo mundo vai já virar, meu irmão! Ah, você é errado! Ah! Alguém me ensina a Tiriti, por favor! Ainda dá tempo de vencer, seu otário! Ah! Ah! A menininha vai ganhar! Não, vai, não! Ah, não! Ela vai ganhar, hein! Luca, eu vou pegar outro novo aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah! Eu vou vencer! Você tá roubando! Não, não! Eu vou vencer, eu vou vencer! Eu tô chegando, eu tô chegando! Ah! 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 Cheguei! Ah! Eu cheguei primeiro, seu otário! Chegou nada! Cadê a Quena? Será que ela vai chegar agora usando o telefone? Vai ver no VAR! Vai ver no VAR! Se você ver no VAR, eu ganhei! Não, não! Ah, agora eu só lancei meu... Ah! Chegou por último, amiga! Olha só meu carro como ele tá bonito! Tá parecendo uma lata de peixe amassada! Ah! Que é o... Peta! Não dá mais! O meu que dá mais inteiro! Você é caçou! Deixa eu ver! Peraí! Ah! 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 Na praia a gente pode fazer uma disputa A gente tem que conseguir derrotar mais vilões O meu pai é... A minha mamãe fala que você é a melhor de todas E você é o... Você é a ovelha negra da família Eu compro já porque todo mundo Eu sou filhote do Sonic Olha o seu otário Vamos fazer uma disputa agora Dis o que? Disputa A gente foi disputa Vamos fazer uma disputa Pessoal, vamos lá pra praia Porque eu cheguei na praia Cheguei na praia Agora aqui na praia eu vou pegar aqui O meu monotove Que é o fogo de Jesus Vamos pegar aqui o monotove E vamos usar Pra atirar Nas pessoas Peraí que eu vou mexer o chinelo antes Porque meu pé vai queimar na areia Quer ver? Ih, cala a boca É boiô É boiô É boiô Vai queimar agora, seu otário Agora que você vai queimar Lá Lá Ela tá te chamando de bola Ai meu Deus Ela é bem lançadora, velho Ela tá fora da época dela Achando que hoje é os anos 2000 Olha só, amicinha, amiguinhas Vamos procurar alguns turistas aqui E não sermos cancelados De preferência Deixa eu tá ligado de jeito Um fogo no pé do atário Não vou procurar alguém Ué, aqui tem os banhistas Tem os banhistas Vem aqui pessoal Vem aqui pessoal Ai, vou Tá pegando Tá pegando sozinho? Ah, tá pegando Tadinho Ah, tá pegando Esse fogo é do bem Ele ajuda as pessoas A pegarem bronzeado Esse gosta moço aqui Toma Ah, moço? Não Deixa eu pegar Ah Ai, que delícia Esse mundo é muito incrível Ah, o pedra é Isso tá uma bagunça Sim, é Esse é o intuito Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse aqui Vamos começar a postar uma corrida de helicóptero Tem helicóptero no teu bolso? Ai, que delícia Vamos pegar esse carro Pra postar uma corrida de helicóptero Você tem helicóptero no bolso? É isso? A Larissinha Larissa Ah, Larissa chegou Essa é minha Essa é minha A Larissa A letra que tá escrito na Larissa É B B de bonita Não, B de brinque Espera, espera Espera A do que coisa Eu vou ficar tentando aceitar você A vocês, tá bom? Ah Não, não, não Ah Eu despistei ela Vem aqui perto Vem Como é? A Larissinha Eu desliguei Eu trollei ela, Thay Ah 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 Tá com medinho? Ah Ah Pega essa visão Pega Ah Cadê? Vai lá Vai Vai, Gwen Tem que dar teu pé, né? Espera aí Ah Não, não Você não Aí, eu vou ver se você acerta Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eita, freula Ah Ah Você deu um porradão Nela Essa foi uma das coisas mais divertidas da minha vida É? Aham Ela nem caiu no chão Ela é uma fracassada mesmo Olha lá Fracassada não Ah Fracassada Agora eu já sei o que eu vou fazer, rapaziada Que? Rapaziadinha Quer ver? Eu vou pegar um carro aqui Galera, esse vídeo tá uma completa bagunça Mas eu estou me divertindo de montão Ah Ah Eu vou atropelar você É Todo mundo foi atropelado Menuzel Eu vou atropelar você Sai do carro Ah Não duvido não Você nunca vai me aceitar Porque eu sou muito rápido Olha aqui Ninguém consegue me atropelar Eu quero você Vem, vem, vem Fira Vem Vem me atropelar Tragou o carro Facilita o meu trabalho Por favor Ele é um grande mal Facilita o meu trabalho aí, Otário Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha Se inscreve Até a próxima Tchau